Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma breve revisão de programação dinâmica, tudo bem? Então, programação dinâmica é um conjunto de passos que a gente vai fazer, tudo bem? É uma sequência de passos para a gente obter um algoritmo. Então, a gente vai ter os passos e o primeiro dele é verificar se o nosso problema tem a propriedade de subestrutura ótima. Como é que eu faço para ver se o meu algoritmo tem essa propriedade? Aí basta você responder sim a essa pergunta aqui. Essa pergunta aqui, se não estou enganado, é do professor Rudini. Então, o mérito aqui é dele. Então, um pedaço da solução ótima é solução ótima de um pedaço do teu problema? Se você responder isso aqui com sim, então você pode aplicar a programação dinâmica. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, suponha que aqui você tem o seu problema, tudo bem? Aí, dentro desse problema você tem que achar alguma coisa lá que é o seu ótimo. Então, é o ótimo desse teu problema geral. Então, vamos supor que aqui seja a sua solução ótima para o seu problema que está lá dentro, tá? Então, se você conseguir pegar um pedaço, tipo um pedaço aqui, pronto. Eu vou pegar esse pedaço aqui e sei que esse pedaço da minha solução ótima é uma solução ótima de um pedaço do meu problema que é esse daqui. Eu vou dizer que se eu pegar esse pedaço todo aqui do meu problema, esse pedaço aqui vai ser a solução ótima desse pedaço que eu fiz de laranja, tudo bem? Então, se isso acontece, lembrando que é algum pedaço, não é qualquer pedaço não, tá? Lá da tua solução ótima. Então, é um pedaço dela. Se tiver algum pedaço, tudo bem. Aí você responde sim e você consegue fazer a sua programação dinâmica, tá? Quer dizer, não é que você consiga, mas você sabe que dá para você fazer, tá? Então, porque uma coisa é eu saber que eu posso fazer, tudo bem, é um algoritmo de programação dinâmica. Outra coisa completamente diferente é eu fazer, tudo bem? Por exemplo, tem um problema que eu estou trabalhando nele que eu sei que eu posso aplicar a programação dinâmica, só que ainda eu não sei como fazer isso, tá? Mas eu sei que dá para fazer sim, através de programação dinâmica, ok? Então, o segundo passo lá da programação dinâmica é obter uma recursão. Essa recursão aqui, ela vai em cima do valor ótimo, tudo bem? Do valor ótimo, que é único, tá? Depois, eu tenho que fazer um algoritmo que ele é bottom-up para esse valor ótimo, tudo bem? Que a gente vai, a gente obtém ele dessa recursão lá do passo 2. E por último, a gente vai obter uma solução ótima. A gente faz leves modificações aí nesse algoritmo bottom-up para tentar encontrar uma solução ótima. Lembrando que aqui a gente está focado em uma solução ótima. Você pode ter várias soluções ótimas, mas se você tem um algoritmo que ele te entrega uma solução ótima, isso já é o suficiente. Eu não quero todas as soluções ótimas possíveis, tudo bem? Então, eu quero um algoritmo que vai te dar uma solução ótima apenas, tá? Dentre várias que podem existir. Agora, a gente vai para o nosso problema da nossa aula de hoje, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com multiplicação de matrizes, tá? Então, é bom a gente lembrar como é que a gente faz essa multiplicação, tá? Então, suponha que você tenha essa matriz aqui, eu vou chamar ela de A. Você vai multiplicar ela por uma matriz que é assim, que eu vou chamar de B. E, claro, isso vai resultar em uma matriz que é mais ou menos parecida com essa que está aqui, tá? Então, suponha que a matriz A seja x por y, ou seja, que a gente tenha x linhas e y colunas, ok? E que a matriz B tenha y linhas e z colunas, ou seja, que ela seja y por z. Então, a gente tem que ela ter y linhas e z colunas. Claro, isso vai resultar lá na minha matriz que está aqui do lado, né? Em uma matriz que ela vai ser x por z. x por z. Lembrando que a gente faz, pega aqui esse z, y aqui, esse outro z, y aqui. Depois que a gente faz, é como se ele sumisse, né? Para a gente ter a nossa matriz desse produto, ok? Então, aí quando eu fizer essa multiplicação, eu quero que você me fale quantas multiplicações escalares eu vou fazer, tudo bem? Então, eu quero saber o número de multiplicações escalares depois que você tiver feito todas as multiplicações possíveis aí dessas duas matrizes, tudo bem? Multiplicação escalar é quando você pega um número vezes o outro, tá? Então, eu quero cada multiplicaçãozinha dessa aí, eu quero que você me fale quantas vão ter, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular quantas multiplicações eu levo para fazer em uns... para chegar no valor de um certo cara dessa matriz aqui, que é a minha resultante, tá? Então, suponha que eu queira saber o valor desse i, j aqui. Como é que eu faço para saber o valor desse i, j aí nessa matriz que é a matriz do meu produto, tá? Então, ora, se você quer saber do i, j, é porque você vai ter que pegar a linha i da matriz A, tudo bem? Então, você vai pegar a linha i da matriz A, tá aqui. Suponha que essa aqui seja a linha i, suponha que essa aqui seja a linha i, e depois você vai ter que pegar, fazer a multiplicação pelos caras que estão na coluna j lá da matriz B, tudo bem? Então, você vai pegar aqui a coluna j, tá? Então, suponha que essa aqui seja a coluna j. Aí, o que é que você faz para você calcular lá? Então, como é que é feito isso aqui? Então, você pega o primeiro elemento daqui, né, ó, que é esse cara aqui, aí você multiplica pelo elemento, primeiro elemento lá de cima para baixo do A, que é, por exemplo, esse cara aqui. Aí, depois você faz essa multiplicação, aí você soma com o segundo lá do A com o segundo do B, depois o terceiro do A com o terceiro do B, o quarto do A com o quarto do B. Então, aqui, ó, você fez quantas multiplicações? Aí, você vai até chegar no último, né, ó? Você vai até chegar no último. Você fez quantas multiplicações? Ora, você fez uma multiplicação para cada elementozinho desse aqui, tudo bem? E você tem quantos elementos desse aqui? Y, tudo bem? Você tem exatamente Y elementos. Então, você fez quantas multiplicações aí? Você fez Y. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, aqui, que o número de multiplicações escalares dá Y até agora. Só que quantas vezes eu vou fazer isso? Tudo bem? Porque aqui eu só calculei o tanto de multiplicações escalares para calcular esse pedacinho aqui lá da minha matriz. Só que quantos pedacinhos desse eu tenho? Ora, se eu tenho X linha e Z colunas, então eu vou ter exatamente X vezes Z. Tudo bem? Então, eu vou ter X vezes Z. Então, eu vou multiplicar aqui por X vezes Z. Ok? Então, essa aqui é a quantidade total de multiplicações escalares que a gente vai ter que fazer quando a gente multiplicar o A pelo B. E a gente vai resultar nessa matriz que está aqui. Tudo bem? Eu vou só rearrumar aqui. É a mesma coisa que ser X, Y, Z. Tudo bem? Eu só troquei a ordem aqui. Então, com essa ideia aqui, a gente vai ver o nosso problema de hoje. Então, o nosso problema é a multiplicação de sequência de matrizes. Eu vou dar aqui um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se você tem três matrizes, tem o A1, A2 e A3, aí você tem que o A1 é 10 por 100, o A2 é 100 por 5 e o A3 é 5 por 50. Tudo bem? Então, você quer saber como é que você vai colocar parêntese aí, tudo bem? Para que no final você tenha o menor número de multiplicações escalares possível. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente pode... Primeira coisa, aqui nesse exemplo aqui, a gente pode ter dois casos. Então, você pega aqui esse primeiro caso e suponha que você vai colocar o parêntese bem aqui. Ou seja, a primeira multiplicação que você vai fazer vai ser do A1 vezes o A2. Tudo bem? Quando você for fazer a multiplicação do A1 vezes o A2, você vai pegar lá as três dimensões que tem lá. que é 10, 100 e 5. Tudo bem? Ou seja, você vai ter que computar isso aí primeiro, tá? Porque vai ser a sua primeira multiplicação que você vai fazer. Aí, eu já tenho 10 vezes 100 vezes 5. Aí, claro, depois que eu fizer essa multiplicação, eu vou resultar aqui em uma matriz que vai ser 5. Aliás, 10 por 5, tudo bem? Lembrando que eu fiz aqui, né? Aí, o 100 vai sumir. Aí, eu só vou ficar com 10 e o 5, tá? Então, aqui você resultou em uma matriz 10 por 5. E você vai ter que multiplicar lá no final pela matriz que é 5 por 50. que, novamente, vai ser 10 vezes 5 vezes 50, né? Lembrando que eu vou pegar aqui. Aí, você pega os três que são iguais, né? Aqui tem duas vezes repetido 5, mas você só pega ali uma vez só. Então, eu vou ter que somar mais 10 vezes 5 vezes 50. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai ter 7.500 operações que a gente vai fazer de multiplicação que são escalares, tudo bem? Outra forma de a gente fazer também para essas três matrizes é o nosso segundo caso, tudo bem? É a gente fazer primeiro a multiplicação com o A2 e o A3, tudo bem? Então, eu vou fazer primeiro com o A2 e o A3. Então, eu vou pegar lá. Como é que eu faço? Basicamente, você vai pegar o 100 vezes o 5 vezes o 50. Então, você já tem o 100 vezes o 5 vezes o 50. Depois, isso vai resultar em uma matriz que é 100 por 50, tudo bem? Quando você está aqui, você vai tirar o que está aqui no meio e vai ficar com 100 por 50. E, claro, o A1 vai continuar sendo 10 por 100. E quando você for fazer essa última multiplicação, você vai fazer dessa matriz aqui, que é uma de 10 por 100 e outra de 100 por 50. Então, você vai ter no total que somar lá 10 vezes 100 vezes 50. Isso aqui vai resultar em 7.000 operações escalares, tudo bem? Então, você percebe aqui que, nesse caso simples aqui, às vezes a diferença como você coloca esses parênteses pode ser meio que absurdo. Porque em um você tem 7.500 e do outro modo você tem 75.000. Então, faz total sentido quando você quer fazer esse tipo de multiplicação, você saber de um algoritmo que seja bem eficiente para você não ter que ficar perdendo tempo calculando 75.000 quando você só precisa calcular 7.500. Então, aqui como é que vai ficar o nosso problema? Então, você tem aqui algumas matrizes, tudo bem? Você tem o A1, o A2 até o A1. Depois você vai ter os números inteiros que são referentes às dimensões dessas matrizes. Por exemplo, o A1, a matriz A1, ela possui dimensão P0 por P1, tá? A matriz A2 possui dimensão P1 por P2. Então, e aí vai até a matriz AN que ela possui dimensão PN-1 por PN, tá? E o que você quer resolver aí? E você quer saber como é que você vai colocar parênteses aí nessas matrizes, de modo que você vai ter o menor número de multiplicações escalares possíveis depois que você fizer a multiplicação de todas essas matrizes, tá? E a gente vai fazer isso usando programação dinâmica. Então, vamos lá utilizar os passos da programação dinâmica. E o nosso primeiro passo é responder sim aqui a essa pergunta, tá? Um pedaço da solução ótima é a solução ótima de um pedaço do teu problema? Então, é sim. Por que que é sim aqui, tá? Eu tenho que justificar, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho que pegar uma solução ótima. Eu vou supor que essa solução ótima seja esse S que está aqui, tudo bem? E para concluir o que eu quero, eu tenho que fazer o Q, né? Claro, eu estou pegando essa solução ótima aqui. Esse S aqui, eu estou considerando que eu tenho do A1 até o AN, tá? E coloquei esses parênteses, tudo bem? Aqui eu tenho... Eu estou considerando que eu estou colocando esses parênteses aqui, tudo bem? E do jeito que eu fiz aqui, entre o AK e o AK mais 1, eu tenho a minha última multiplicação que eu vou fazer, tá? Então, essa multiplicação aí é a última que eu vou fazer. Agora, eu tenho que pegar um pedaço dessa solução e concluir que esse pedaço é uma solução... Esse pedaço, ele é a solução ótima de um pedaço do meu problema. Claro que eu vou pegar um pedaço bom para mim. Por exemplo, se eu pegar um pedaço aqui assim, ó... Peguei esse pedaço aqui, será que ele vai me ajudar a concluir alguma coisa? Não, né? Porque esse pedaço aqui, ele nem parentizado direito está, né? Porque você vê aqui, ó... Que esse parêntese aqui, ele vai fechar com quem? Tudo bem? Ele vai fechar com quem? Se lá na minha solução mesmo geral, ele está fechando com esse cara aqui que eu não estou pegando. Então, pegar um pedaço como esse aqui não faz sentido, tá? Mas faz muito sentido eu pegar, por exemplo, esse primeiro pedaço aqui até o AK. Tudo bem? Essa forma com que eu parentizei aqui do A1 até o AK, ela tem que ser a melhor possível. Ela tem que ser uma solução ótima. Tudo bem? Por quê? Porque se tiver uma forma melhor de eu parentizar esse cara aí para dar menos multiplicações escalares lá no final, aí, suponha que seja um S'', por exemplo. Então, essa forma S' é melhor do que essa que está aqui em cima, tudo bem? Então, se você colocar essa melhor que está aqui em cima e depois colocar multiplicado por esse cara aqui, né? Aí, eu vou e pego e boto a mesma coisa aqui embaixo. Aí, você concorda que essa minha nova solução aqui, ela vai ser melhor do que essa que está aqui em cima? Então, por que ela vai ser melhor? Porque eu fiz o menor número de multiplicações escalares aqui do que está aqui. Aqui foi a mesma coisa que está aqui em cima, tudo bem? E a última multiplicação que eu vou fazer, tanto faz, é a mesma que eu faço aqui em cima e aqui embaixo, porque, basicamente, tem que resultar nas mesmas matrizes lá na minha esquerda e na minha direita. Então, como, basicamente, tudo estava igual, com a exceção do meu S' aqui, que é melhor, então, eu vou ter menos ainda. Só que isso é um absurdo. Por quê? Porque o meu S, eu já estou pegando ele como solução ótima. E uma solução ótima, ela já te leva para o valor ótimo. E se ela te leva para o valor ótimo, não tem outro valor ótimo melhor do que aquele. E aqui embaixo, eu estou pegando um valor que é melhor do que o que está aqui em cima. Tudo bem? Então, isso é um absurdo. Então, de fato, esse pedaço que eu peguei do A1 até o AK, ele é bom para dizer o meu sim. Então, vamos escrever essa ideia aqui agora. Então, assim, essa ideia é uma contradiçãozinha que a gente mostra. Se esse aqui não é ótimo, então você pega outro que é melhor que ele. Então, se você pega melhor que ele, claro, é o ótimo desse pedaço do A1 até o AK. Então, se você consegue um melhor do que esse que está aqui, então você consegue um ótimo geral, entendeu? Só que como é que você vai conseguir um ótimo geral se não tem melhor do que esse ótimo geral, entendeu? Então, vamos lá escrever agora. Então, a gente pode falar aqui o seguinte, o pedaço que você está pegando do S, que é do A1 até o AK, esse pedaço com parêntese, com todo, ele com essa solução, tudo bem? Com esse pedaço lá da solução de S, né? É a solução ótima do pedaço do problema que vai do 1 até o AK, tudo bem? Por quê? Porque em caso contrário, então, pois em caso contrário, teríamos uma forma melhor, que eu chamei de S', tudo bem? Uma forma de melhor, de você colocar esses parênteses, eu vou subir aqui um pouquinho agora, em que você pode fazer uma solução melhor do que o S, tudo bem? Pode ser um S'', né? Aí você pega esse S' junto com esse S' aqui e pega a mesma parentização que você tinha feito aqui em cima, que você vai ter um cara melhor do que o S. Então, a gente vê que ele é melhor solução do que S, tudo bem? Então, isso aqui é um absurdo, tudo bem? Por que isso aqui é um absurdo? Por que o meu S, ele é uma solução ótima e não tem ninguém melhor do que ele, não pode ter ninguém melhor do que ele, pode ter alguém que chegue até ele, né? Que seja tão bom quanto ele, mas melhor do que ele, não. Então, deixa eu só subir aqui. Pois, S é a solução ótima e não pode existir outra solução melhor do que ela, tudo bem? Então, aqui a gente conclui o nosso primeiro passo. Então, é de fato sim, né? Porque em caso contrário, eu chego em um absurdo, tá? Agora a gente vai lá para o nosso passo 2. Então, eu vou deixar o nosso passo 1. Música